Eu convido agora a assumir a tribuna o professor Marcos Dantas, que é professor titular da Escola de Comunicação da Nacional e vice-presidente da ULEPICO Brasil e sócio com. Boa tarde, quase boa noite a todas e todos. Obrigado, ministro Luiz Fux, por essa oportuna audiência pública, por esse debate, que inclusive é transmitido pela televisão e pode ser assistido por parcelas da sociedade brasileira, pelo menos. Boa tarde, doutor Antônio Carlos Fonseca da Silva, subprocurador. A minha exposição, inicialmente, embora eu não possa me pretender jurista nem constitucionalista, mas como professor, professor da Escola de Comunicação, traz como epígrafe o artigo 219 da Constituição brasileira, que diz que o mercado interno integra o patrimônio nacional e pode e deve ser usado para o desenvolvimento da nossa cultura, para o desenvolvimento tecnológico, para o progresso do país. E, inclusive, lembro que, em tempos recentes, nos últimos anos, o governo tem adotado políticas de introduzir 25% de conteúdo nacional na aquisição de plataformas continental de petróleo, também uma taxa elevada de conteúdo nacional na aquisição da infraestrutura de banda larga e, parece que nós estamos discutindo aqui, 2% de conteúdo nacional para a cultura brasileira. Eu não posso acreditar que a cultura brasileira esteja, de tal maneira, desqualificada. Muito bem. Eu sou, falo em nome da União Latina da Economia Política de Comunicação e falo em nome da Federação Brasileira das Associações Científicas Acadêmicas de Comunicação, sou CICOM, sou professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ, uma das principais escolas deste país. E, nessas condições, primeiro como funcionário do Estado, depois como professor teórico, pensador das comunicações, como acadêmico, eu tenho uma certa liberdade para me colocar acima dos interesses segmentados e legítimos que existem em disputa na sociedade, claro, mas tenho que me colocar dentro de um rigor conceitual, o rigor conceitual do meu campo. E é nesse sentido que toda a discussão, dentro do nosso rigor conceitual, se coloca aqui em torno da televisão. Nós estamos falando de televisão. Uma televisão que, durante muitas décadas, desenvolveu-se conforme um único modelo de negócio, porque as condições políticas, econômicas e também tecnológicas, só permitiam um modelo da televisão aberta, sustentada por publicidade. Havia um outro, que eu não posso chamar modelo de negócio, que era a televisão pública europeia, sustentada por taxas, por impostos, mas sustentada pela publicidade. Modelo este, é possível até que fosse uma televisão de ótima qualidade, porque tinha o Pelé na tela, mas modelo este, que nos últimos anos passou a ser acrescentado, ampliado de outras possibilidades. A televisão no computador, a televisão no notebook, a televisão no smartphone, a televisão móvel, mas que é televisão. É rádio difusão televisiva. É aquele sistema em que um emissor programa e envia para uma multidão que assiste uma determinada programação. Então, este sistema, que é financiado por publicidade, pode ser também, nada impediria, financiado por assinatura. E diga-se, lembre-se, que a assinatura foi, nos primórdios da radiodifusão, o primeiro modelo de negócio tentado, que fracassou porque aquela tecnologia não permitia, o cabo permite, a criptografia permite, que hoje se cobre a assinatura como um modelo de negócio da radiodifusão televisiva. Então, conceitualmente falando, e aí eu vou recorrer a um dos grandes teóricos do campo, que é o professor Giuseppe Riccheri, no campo das comunicações, existe, as telecomunicações, bidirecional, que pode ser pelo ar ou pelo cabo, mas, sobretudo, é neutra em relação ao conteúdo falado, e a radiodifusão, sobretudo a radiodifusão do rádio e da televisão, que pode ser, que normalmente é unidirecional, de um ponto a multiponto, pode ser pelo ar, pode ser pelo cabo, pode ser pelo satélite, aliás, nos relatórios da OCDE, em inglês, se fala Digital Broadcast Satellite, satélite de radiodifusão direta, e pode ser sustentada pela publicidade, sustentada pela assinatura, ou até pelos dois, como se define, então, dentro do campo da comunicação. E, a partir daí, o que vai distinguir realmente radiodifusão, rádio e televisão, dos outros campos de telecomunicação, é a questão do conteúdo. Por quê? Se a telecomunicação, se o telefone, é neutro em relação ao que se fala, ao que se negocia, a operadora de telecomunicações, ela tem que assegurar a qualidade do sinal? O operador de rádio, o operador de televisão, ele precisa da qualidade do conteúdo, porque ninguém liga a televisão para ver tela azul. O negócio é o conteúdo. E esta é a distinção essencial, que vai caracterizar, no passado e no presente, esses dois campos. É a questão do conteúdo. E, por isso, vai dizer o Riqueli, sabe, qualquer autoridade do nosso campo, que as regulações vão ser diferentes. Uma é industrial, uma é econômica, quando se trata de telecomunicações. A outra é política, é cultural, é ética, quando se trata de rádio e difusão. Bem, já foi muito falado aqui, a questão da cadeia produtiva. Até então, quando você só tinha praticamente o espectro de frequências radioelétricas, o espectro em VHF para transmitir televisão, a televisão era local. Ela podia formar cadeias nacionais, mas ela era local até porque o alcance era 50 quilômetros. E as regulações nacionais em todos os países eram de natureza local, eram de natureza nacional. A nossa Constituição mesmo cria um conjunto de restrições à propriedade estrangeira e outros países também criavam. Agora, quando, eu vou passar isso aqui rapidamente, quando há o desenvolvimento das novas tecnologias, o satélite, o cabo, o sistema de televisão que era mais ou menos integrado, produção, programação e transporte, o sistema de televisão pode mudar, porque vão aparecer dezenas e dezenas de programadores, programadores, vulgarmente chamado canal, e pode aparecer também muitos transportadores e começa a haver uma separação natural entre quem programa e quem transporta. Existem dezenas e dezenas de canais de televisão e de rádio que não precisa da frequência emissora, porque pode negociar com um operador de cabo ou com um operador de satélite. E, curiosamente, quando era o Estado que tinha que gerir aquela escassez de frequência que existia até alguns anos atrás, o Estado é que autorizava, otorgava, concedia quem podia chegar na casa da gente, ministro. Hoje, quem está dando essa concessão é um empresário privado, negociando privadamente conforme interesses de mercado, interesses legítimos, e o Estado está ficando na posição de conceder a pena à rede. Mas isto, se formos observar a legislação internacional, que é onde eu vou tocar em frente, se formos observar a legislação internacional, o Estado, em nenhum país do mundo, vai abrir mão, vai abrir mão de continuar dando algum tipo de autorização de licença ou até de credenciamento aos canais de televisão que vão operar via cabo ou via satélite, ou mesmo agora no espectro. Muito bem. Esse cenário novo, acompanhado de uma série de mudanças econômicas, políticas, culturais, nos últimos 10, 15 anos, vai provocar uma mudança regulatória em todo o mundo. Regulações dos anos 20 começaram a ser superadas, começaram a ser revistas por novos marcos regulatórios a partir dos anos 90. E esses marcos regulatórios a partir dos anos 90, entendendo esse processo, estabeleceram claramente, como eu cito ali, de um relatório em inglês da comunidade europeia de 1999, a distinção entre quem produz conteúdo que continua a ser chamado em inglês, na maioria dos documentos, broadcast, rádio difusão, rádio televisão, e a distinção entre quem transporta. E a legislação de vários países, da maioria dos países, e dentro do marco europeu, isto é muito claro, pegando a documentação e no memorial que eu entreguei à Vossa Excelência, isto está muito detalhado, é muito clara a distinção exata de quem produz conteúdo, quem programa e quem transporta. Exatamente para quê? Para facilitar a entrada de novos programadores, para permitir que essa pletora de frequências que hoje o CAB e o satélite permite, e até a televisão terrestre também, através da digitalização, passa a permitir, para assegurar que isto viabilize a entrada de muitos e muitos novos canais, canais que não precisam ter a frequência, seja do cabo, seja do satélite, mas precisa ter o direito de passar pela frequência. E o resultado dessas mudanças vão começar a aparecer um deles é a expansão da TV por assinatura como um novo modelo de negócio, a expansão da televisão por assinatura, a expansão do broadcasting por assinatura como um novo modelo de negócio na maior parte dos países do mundo. e, a partir de 2010, a partir de 2010, o FOM está muito claro nessas estatísticas, na maior parte do mundo, o número de assinantes de televisão já supera o número de domicílios que ainda recebem televisão aberta, free to air. nos Estados Unidos, hoje é irrisório a quantidade de pessoas ou domicílios que ainda recebem exclusivamente televisão aberta, é menos de 10%. Em muitos países, já praticamente desapareceu estatisticamente, como é o caso do Japão. Na América Latina e no Brasil, ainda é grande o número de domicílios que recebem televisão aberta, embora nós estamos sabendo que no Brasil a televisão por assinatura está crescendo de uma forma acelerada e deve muito rapidamente adquirir. Já chegou a 20% dos lados. O que significa dizer é que televisão ou rádio de fusão televisiva, seja por satélite, seja por cabo, seja a terrestre ou a aérea aberta, seja, inclusive, o IPTV que está chegando aí a televisão por internet, passa a ser tratada nos marcos regulatórios como rádio de fusão televisiva. E todos os documentos que a gente pode ler e ter acesso internacional, os relatórios da OCDE, os estudos que são feitos para a comunidade europeia, nenhum vai fazer uma distinção conceitual entre televisão no cabo ou televisão no espaço aéreo, broadcasting. Bem, essas mudanças, essas mudanças vão também criar uma grande mudança na economia, a formação de grandes conglomerados globais de comunicação, que era o ponto central onde eu queria chegar, formação de grandes conglomerados globais de comunicação, a internacionalização das comunicações, sendo que, hoje, no mundo, os dez maiores grupos globais de comunicação mediática, oito são estadunidenses. Oito são estadunidenses. Os Estados Unidos têm uma ampla hegemonia nas comunicações globais, uma ampla hegemonia em todos os mercados e, por isto mesmo, e mais, eles exportam 13,5 bilhões de dólares e importam 1,9 bilhões de dólares. É um mercado quase fechado e é por isso que os outros países vão adotar medidas restritivas, medidas de controle, medidas de cotas, como é o caso da televisão sem fronteiras para dar espaço a outras manifestações culturais nos meios de comunicação. Esses grupos, eu vou ter que, já começando a encerrar, esses grupos, como é o caso do grupo Time Warner, estão presentes no cabo, estão presentes na imprensa, estão presentes no cinema, que é uma associação entre a Warner e a Time, são grupos que estão presentes em todos os campos da comunicação e estão presentes na nossa casa brasileira. Quando a gente assiste um canal na televisão por assinatura, a CNN ou o Cartoon ou o TNT, pensa que está assistindo o canal, não, está assistindo o Time Warner. Eu vou ter que passar rápido e esses grupos, ministro, e esses grupos, praticamente concluindo, esses grupos são associados financeiramente. Eles são associados financeiramente. A gente pode olhar os mesmos conglomerados financeiros, como o Fidelity, o AXA, o Barclé, fazem parte de vários grupos, fazem parte do Time Warner e do DIN com participação acionária, com assento nos conselhos e com sociedades entre eles. O que torna muito poderoso, o que torna muito integrado, o que torna muito integrado, o que exige, então, uma regulamentação do Estado. Não mais para distribuir frequências que não são mais escassas, mas para exatamente permitir que outras manifestações culturais se façam presentes na televisão no nosso dia a dia. E aí, encerrando, agradecendo, encerrando, eu vou passar também isso aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte, é como professor, eu não posso falar como condicionalista, eu não posso falar como jurista, mas como professor de comunicação, como teórico, pesquisador de comunicação. Eu posso dizer, e assim como muitos outros colegas meus, eu tenho certeza que diriam, os nossos conceitos, a nossa teoria, aquilo que ensinamos em sala de aula, aquilo que orienta as nossas teses, os nossos mestrandos e doutorandos, estão expressos, estão contidos, estão sintetizados em linguagem constitucional, no artigo 221 e 222. Nós não estamos falando de espetáculos e diversões, nós estamos falando de comunicação social eletrônica. e o nosso Congresso conseguiu captar isso muito bem através desta lei. Agradeço a oportunidade e vou ter, inclusive, que eventualmente me retirar agora, vou lhe pedir desculpa por causa do avião que eu terei que pegar. Muito obrigado. A vontade.